Estou gravando. Sabeca, posso pôr na sua bolsa? Vamos lá, vamos lá. Vocês vão ficar aí? Vocês vão ficar aí? Vamos? Ao São Paulo. Esta é a sala do Lilian Barbosa. Ele está dentro das mãos de segurança. Informando-se de um ambiente... Fico aqui nesse... Gabi? ... ... ... ... ... ... ... ... ... é necessária a aula do nosso emprego, é a nossa história. Aqui no mundo é uma ótima festa. É, senhor! Bora, caralho! Woooo! Woooo! Eu acho que eu vou cair, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E é isso E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Se 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 não me engano. Se não me engano, eu não me engano. Se não me engano. Se não me engano, eu não me engano. Se não me engano. Se não me engano, eu 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 não me engano. Se não me engano. Se inscreva. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí 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 A gente não está passando o registro, o que é que vai ser? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, não é? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal